Então vamos para o nosso primeiro código, que é um Hello World, onde basicamente nós vamos piscar os LEDs da placa e começar a entender o processo de upload do nosso código para a Node.MC1. Então eu já estou aqui com a minha placa conectada, com a IDE aberta, e vamos começar o código. Então inicialmente aqui vamos definir uma constante, tipo byte, chamada LED, e nós vamos mapear aqui no pino 2. Por que pino 2? Se a gente voltar lá na documentação, se a gente voltar lá no pinout, nós vamos ver aqui que tem um LED do módulo no pino 2 e outro no 16. Então se a gente mapear, depois a gente vai ver o do pino 2 é o D4 e o 16 é o D0. Mas vamos usar essa nomenclatura 2 para a gente ver o que acontece. Depois a gente vai trocar entre esses dois pinos. Então voltando aqui, nós definimos essa constante. E aí para o pino ser usado como uma saída, a gente precisa configurar ele, selecionar o LED. Então o pino do LED, pin-mode LED, ele vai ser uma saída, OUTPUT. Então OUTPUT. Ok? Então aqui a gente definiu o pino que está ligado ao LED como saída. Então vamos fazer agora o nosso loop, que vai consistir em piscar esse LED. Então acender, esperar um segundo, apagar e esperar o segundo. Então ele vai ficar piscando em intervalos de um segundo. Então, digital, write, qual pino? LED. E aí nós vamos fazer o que? Para acender o LED, então voltando na documentação, a gente tem que entender como que está ligado aqui o esquemático do LED. Então aqui no esquemático, se a gente ver aqui, o LED que está ligado aqui no GPIO 16, ele está ligado aqui com lógica invertida. Se a gente ver, ele está com o resistor de 470 para 3.3 e o LED aqui para baixo, para o pino. Então quando a gente coloca nível 0 no pino, ele vai acender. E quando coloca nível lógico 1, ele apaga. O mesmo está lá no pino, no GPIO 2, o outro LED está ligado no mesmo formato. Vamos testar. Então a lógica aqui é invertida. Vamos voltar aqui. E a gente, para acender o LED, a gente tem que colocar nível lógico baixo, low. E aí vamos esperar um tempo de 1 segundo, então 1.000 milissegundos. Vamos escrever aqui, digital, write, em seguida, no LED o valor high. E agora a gente vai esperar mais 1 segundo. Então apaga o LED e espera 1 segundo. Então, aqui, acende o LED. Então vou comentar aqui. Liga o LED. Mais um comentário aqui. Espera 1 segundo. Aí, em seguida, o que a gente vai fazer? Apaga o LED e espera 1 segundo. Isso em um loop infinito. Então ele vai ficar, enquanto estiver ligado, vai ficar fazendo esse loop. Vamos fazer o upload aqui. Ele vai pedir para salvar, mas eu não vou salvar esse código agora. Eu já tenho um código similar a esse que eu vou deixar disponível para você aqui no recurso. Caso você precise consultar, é só fazer o download. Então ele vai iniciar o processo de compilação. Pode demorar um pouco, dependendo da máquina. Geralmente a primeira compilação demora um pouco mais. Mas é só ter paciência. Dá até para pegar um café. E aí a gente vai ver o processo de upload. Então é para ligar o LED que já está no módulo. É o LED que vem com o módulo. Ele vai ser ligado. Pronto. Está carregando. Está fazendo o upload. Então esse é um parâmetro que a gente vai mudar depois. Então o tempo aqui de carregamento. Vou ensinar aqui como fazer. Para a gente deixar um pouquinho mais rápido. Porque dependendo das vezes que você está fazendo o upload de firmware. Pode demorar um pouco. E acaba ficando um pouco chato o processo. Mas vamos ver o processo de gravação. Isso aí. Então temos aí o nosso Blink LED. Então o LED está piscando em intervalos de um segundo. Vamos fazer um teste aqui. Vamos mudar de LED 2 para o LED no pino 16. E vamos ver o que acontece aí. No funcionamento da placa. Então carregar. Tem que encarregar. Lembrando aqui. Vamos voltar aqui na documentação. Para a gente sempre tem que ter em mãos aí a documentação. Então o LED aqui do 16. É um LED que vai estar aqui embaixo. Próximo aí do USB. Que é o mesmo do pino D0. Vamos voltar lá para a gente ver se esse LED vai piscar também. Terminando o processo de compilação. Agora com o novo LED. Vamos ver aí. Após o carregamento. Como que vai piscar o LED na placa. Então fazendo o upload. Então o LED lá embaixo. Perto da USB. Começou a piscar. Então a gente vê aí. Que a gente tem dois LEDs de uso geral. No caso desse LED do módulo aí. O primeiro do pino 2. Ele também é usado para status aí da comunicação Wi-Fi. Então esse é o processo aí. De. Primeiro programa que a gente fez aí para a nossa placa. E o processo de upload. E o negócio. E aí E aí E aí E aí E a E aí E aí